Olá, meu povo! Vieram me perguntar o que eu acho sobre a natação para cães. Gente, eu acho um exercício maravilhoso, tá? Ajuda a desenvolver a parte motora do animal, melhorar a respiração, mas é um esporte que tem que ter aí as suas ressalvas, tá? Tem animais que realmente adoram a água, adoram, né? A alegria, né? Que a minha cachorrinha, que já é falecida, tudo, ela amava a água. Então, às vezes, ela estava em casa e escutava um barulho, tchá, o que que é isso? A cachorra se tacou na piscina sozinha, porque ela gostava de se refrescar. Aí, chegava lá, ela deitava na beirinha e ficava lá toda se querendo, né? Então, tem animais que amam isso, principalmente, assim, lugares muito quentes, como o Rio de Janeiro e outros estados aí do país. É uma das melhores formas para o animal estar se refrescando, né? Porque o próprio corpo do animal tem poucas áreas que refrescam o corpo, né? É mais aqui no peito do animal, então, muitos podem morrer de insolação. Então, esse contato com a água é bem bacana. Mas, animais de focinho achatado, muitas vezes, têm dificuldade de nadar e não conseguem. Por exemplo, os bulldogs franceses, nem todos os bulldogs, pugs, shih tzus conseguem nadar, tá? Alguns conseguem, você vê aí na internet, mas nem todos. Muitos têm dificuldade, porque já têm dificuldade, já têm problemas respiratórios de fábrica que são da própria raça. Então, você tem que respeitar, né? É muito legal também, você estar incentivando o seu cachorro à natação, assim como eu fiz, né? Porque eu tenho piscina em casa, então, eu tenho medo de sair de casa. O animal cair dentro da piscina e não saber se virar sozinho. Então, é muito legal você estar incentivando para que esse animal consiga ter essa autonomia. Mas é um esporte que tem que estar sempre com o adulto responsável do lado para poder estar acudindo o cachorro. E nunca passar dos limites desse animal, tá? É muito comum aí as piscininhas em creches, em parquinhos, né? Mas, normalmente, são piscinas bem rasinhas, que não tem perigo, né? Que o pet consegue ficar em pé, assim, com as quatro patas e não tem perigo dele morrer afogado, né? Agora, se você tem uma piscina comum aí, que é mais funda, já tem que se preocupar. Ah, Tani, não tem piscina em casa, mas eu queria que o meu cachorro tivesse mais contato com a água. O que eu posso fazer? Você compra uma piscininha infantil, né? Daquelas plásticas, ou então... Tem até agora umas para pet mesmo, né? Que é feita de fibra, em formato de osso, né? Então, para refrescar no verão, é muito bacana. É um investimento bem legal. Mas, se o pet for nadar mesmo, sempre com o responsável perto. Se for em rios, em lagoas, em coisas assim, tem animal, né? Que só falta ser um peixe. Faz de tudo sozinho. Agora, se o animal não está tão acostumado, não faz aquele louco. Ah, tô aprendendo a dar a força, pé o cachorro joga. Que eu vou dar na sua cara. Não faça isso jamais com o animal, tá? Se você for começar a ensinar ele a nadar, é sempre com amor, com tranquilidade. Porque aquilo ali não pode ser uma tortura. Tem que ser sempre uma diversão para esse animal. Agora, no todo, é um esporte muito legal com seus devidos cuidados. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Beijo! Tchau, tchau!